O clima é de carnaval! Muita festa na Sapucaí, foliões se divertindo pelo Brasil inteiro, época de samba no pé, das nossas musas desfilarem aquela beleza da mulher brasileira, mas entre confetes e serpentinas, não poderíamos esquecer do Top 5 do NBB. Começamos esta semana com uma daquelas enterradas de videodata, na vitória do Bauru sobre o Limeira. Explosão pura! Olha que linda! Cravada é uma das jogadas mais sensacionais, né? Ninguém pode duvidar que o Rafael Mineiro é um cara de equipe. Contra o Brasília, ele deu um belo toco em Ronald, e depois ainda correu para o ataque para fazer a bandeja e garantir mais dois pontos para o Pinheiros. Em terceiro lugar, uma grande jogada de Dawkins. O americano rouba a bola, cruza toda a quadra e faz assistência para Renato cravar na vitória do paulistano sobre o Uberlândia. E olha ele aí de novo, Dunk Devon, nosso rei das enterradas. A vítima desta vez foi o Minas. Uma bela cravada e mais uma vitória do basquete cearense. E o primeiro lugar desta semana fica com essa assistência sensacional do americano Basden, do Franca, para o Socas enterrar contra o paulistano. Boa! A bola do Basden para dentro para o Socas! Muita habilidade, raciocínio rápido e agilidade. Basden, o cara do NBB desta semana. Música